Olá, seja muito bem-vindo ao programa Missão 360, que está só começando com mais histórias hoje. Como mencionamos há pouco, estamos atendendo o seu pedido. Afinal de contas, quando as pessoas normalmente pensam em missão, uma das regiões do mundo que mais passa pela mente das pessoas realmente é o continente africano. Pessoas alegres, dedicadas e também extremamente missionárias. E por falar no continente africano, eu lembro que sempre, muitos e muitos amigos do continente têm entrado em contato com a gente, principalmente aqueles de língua portuguesa. Quem sabe você é um deles que tem acompanhado Missão 360. Você é muito bem-vindo e muito querido por esse programa também. Hoje nós começamos as histórias de missão na África, falando sobre Benin. Vamos fazer a primeira visita de hoje. Acompanhe só. Perico é a maior cidade do Oriente de Benin, com uma população de 206 mil pessoas, possui um número grande de mercados e indústrias internacionais. Embora isso possa parecer glamuroso, Perico é uma cidade em desenvolvimento onde as pessoas trabalham duro para viver. Quando você visita Perico, você pode saborear um delicioso prato típico, chamado agol. Para preparar esse prato local, você terá que descascar a mandioca e cortá-la em pedaços finos. Então o segredo é batê-los sobre a argamassa até obter uma massa macia e pegajosa. Não é tão fácil quanto parece. O mercado Grande Azeque é o lugar para ir se você quiser fazer compras de produtos estrangeiros. Aqui existe todo tipo de mercadoria vindos de países vizinhos. As subdivisões de Perico são regidas por um sistema tribal. Os chefes da comunidade sabem que o futuro de suas aldeias descansam sobre os ombros dos mais jovens. As crianças aqui são abundantes e há uma grande preocupação pela sua educação. Esses preciosos filhos estão cheios de potencial. A eles é confiada a responsabilidade de um futuro melhor para suas famílias e para o seu país. Mas como podem as crianças realizar muito quando é tão difícil obter a educação? Um chefe de aldeia visionário abriu as portas da sua comunidade. Este chefe saudou a Igreja Adventista do Sétimo Dia para investir em Perico. A escola é muito importante aqui. Ela vai ajudar os nossos filhos a desenvolver a nossa comunidade. As crianças que vão à escola serão os nossos líderes para trazer o progresso ao nosso povo. Com o apoio, a escola Adventista abrirá suas portas em breve. Você pode imaginar o tremendo impacto que a escola vai ter. Atualmente, as crianças da comunidade têm de viajar muito longe para frequentar a escola. Pode ser perigoso ir a pé para a escola e os pais se preocupam com seus jovens. As crianças Adventistas do Sétimo Dia vão se beneficiar de uma igreja na propriedade que será operada pela instituição. Cada semana, as crianças Adventistas são confrontadas com uma decisão difícil. Outras escolas oferecem cursos aos sábados e as crianças Adventistas são constantemente penalizadas por sua ausência. Os pais não têm opções para me tirar dessa escola. Eu não tenho escolha. Eu tenho que gostar dessa escola. Crianças como esta tentam melhorar sua disposição na escola. Graças ao seu apoio, foi construída a primeira escola Adventista em Benin, que vai educar muitas mentes brilhantes nesta vida e na eternidade. Uma bela experiência, essa primeira história de hoje. E a gente, dentro do programa, sempre tira um tempo para conhecer novas experiências, pessoas, trazer ao estúdio aqui ou ir onde elas estão, para que elas sejam inspiração para você e para mim também. Eu tive a experiência de conhecer a Leisa Augsburger e o seu esposo também, Jacques, que são missionários do Togo, o país vizinho ao Benin. Você vai acompanhar agora o nosso bate-papo que tivemos aqui na Rede Novo Tempo. Veja só. Nós vamos conhecer agora uma família de missionários. Estou com a Leisa Augsburger e o esposo dela, o Jacques, também. O pai dela está conosco. Ele é suíço e você vai conhecer uma bela história de vida aqui também. Primeiro, ele não fala o português. Ela é brasileira, fala o português, mas eu queria dar um bonjour para você. Night to meet you em inglês. Mas a gente vai conversar em português, eu e a Leisa aqui também. Ela contando um pouquinho da história de vida dela, que você vai gostar muito. Sejam bem-vindos, viu? O Leisa, fala um pouquinho da sua história de vida. Você é brasileira, seu pai é suíço, inclusive está aqui com a gente. Sua mãe é brasileira também. Conheceu alguém muito especial fora do Brasil também. Como é que surgiu a sua história de missão? Você que hoje está a caráter aí. Conta um pouquinho sobre a sua história de missão. Ok, obrigada, pastor. Eu acho que Deus já colocou tudo no lugar. Ele me colocou numa família onde eu pude aprender o português, o francês, o que ajudou muito. Eu sou nascida aqui no Brasil, só que eu cresci na Suíça. Meu pai é suíço, minha mãe é brasileira. Eu tive a oportunidade de trabalhar para a Adra, aqui na Guiné-Bissau. E quando eu estava trabalhando aqui, eu recebi o chamado para ir para o Togo, trabalhar lá, onde precisava de alguém que falasse o francês. Então, encaixou tudo. E aí, para quem não conhece a Adra, a Adra, de uma forma resumida, é um braço da Igreja Adventista que dá o suporte para os necessitados, seja enchente, seja necessidades ao redor do mundo, seja quais foram as necessidades. E eu acho que você se identificou com isso, né? Sim, sim. Agora, a ida para o Togo, como é que foi esse processo? Você falou um pouquinho aí, mas ao conhecer seu esposo também, que é do Togo, ele é médico, né? E como é que foi o encontro lá e como é que está sendo a sua vida hoje lá? Ok. Então, a Adra Internacional estava procurando alguém que falasse francês, tivesse alguma experiência na Adra, né? E acharam o meu currículo, me chamaram, eu aceitei ir para o Togo e duas semanas depois de ter chegado lá, eu encontrei meu esposo. A gente conversou e deu super certo, um ano depois a gente já estava casado. Ok. E como é que está sendo o trabalho lá no Togo? O trabalho não é fácil, mas é muito gostoso. Nós temos alguns desafios, né? O Togo é um país, assim, em desenvolvimento. Então, você vai ter muitas diferenças, assim, você vê pessoas muito pobres e pessoas muito ricas. E a Adra, o que a gente está tentando fazer é trabalhar principalmente com mulheres e com crianças, né? Para dar oportunidade dessas mulheres crescerem e melhorar um pouquinho a sua vida, né? E, como eu disse, o desafio é grande. A gente trabalha em parcerias, parcerias com governos locais, com Adras também, parcerias privadas. É, não é privada que fala, é particulares, desculpe. E, assim, a gente vai indo, vários projetos, né? Olha, quando a gente conversa aqui, a gente conversando, além, claro, da experiência que você está tendo, eu, olhando para vocês aqui, eu começo a vivenciar a história de muitas pessoas que estão acompanhando a gente. Muita gente pensando, poxa, como é que Deus conduz as coisas? Você falou aqui, eu aprendi o francês com meu pai, português com minha mãe, moro em outro país. E muita gente começa, eu acho, a sonhar com isso tudo, com as oportunidades, com as coisas acontecendo. E nessas experiências de vida que você teve, Suíça, Brasil, Togo, quais são as grandes diferenças que você percebe no que diz respeito à evangelização? Por exemplo, pensando um pouquinho sobre a Suíça, um pouco sobre o Brasil, um pouco sobre o Togo também. Brasil, né, as pessoas são bem abertas. É fácil chegar e conversar, falar de Deus, eu acho fácil. Até com pessoas que não são adventistas, né, no ônibus você conversa, é fácil dar literatura. Na Suíça já é muito mais fechado, né. Na Suíça a gente cresceu dentro de uma igreja que tinha mais ou menos 300 membros e não passou disso a minha infância inteira. Então, é bem difícil chegar e falar de Deus, tem que ter outras táticas. No Togo também é fácil falar, só que tem um detalhe, mais de 50% da população é animista. Animistas são aqueles que creem em crenças tradicionais e a gente acha muito disso do Brasil, tudo que é candomblé, né, macumba, a gente tem as imensas coisas. As religiões afro, né, que são chamadas aqui no Brasil. Isso. Então, é... Que a gente respeita, né, mas é a característica do Togo para o Brasil. Então, para poder falar de Deus, falar de Jesus, já é outro método, né, mas a gente está usando alguns métodos que estão sendo aplicados no Brasil e que dão certo, por exemplo, literatura, né, distribuição massiva de literatura, e a gente já fez várias vezes. Inclusive, em 2015, a gente distribuiu 2.300 livros com a nossa igrejinha ali, de 80 membros. Então, assim, e funciona. Então, são visitas, falar de Deus, concertos, estudo bíblico, é o que a gente faz no Togo. Tá bom. Você disse que tem, além de trabalhar na ADRA, né, vocês têm um ministério pessoal também, né, seu esposo é médico, já foi mencionado aqui, e na área de saúde. Fala um pouquinho para a gente como é que é esse projeto também. Então, esse é um projeto que nasceu no coração do Jack, que era de poder levar saúde às pessoas, mas também ajudar a igreja. Então, a gente se aproxima de obreiros bíblicos em alguns vilarejos, conversa com eles e marca um final de semana onde a gente vai fazer consultas grátis durante todo o final de semana. E a gente põe o obreiro bíblico na frente de todo o projeto. E depois, quando a gente se retira, o obreiro agora tem essa abertura, né, de trabalhar um pouquinho mais com a população. A gente ajudou eles, eles estão prontos agora a ouvir a mensagem. É um grande desafio, imagino isso. Agora, é um privilégio também, acho que você está ao lado do esposo nessa área missionária aí. Eu queria que você dissesse para a gente uma coisa um pouco mais do coração e pessoal, porque a gente sempre pensa o seguinte, quando eu falo em missionário, alguns têm um limite de período, ah, eu vou ser missionário cinco anos, eu vou passar 15 dias construindo igreja, que é o projeto Maranata também que tem aqui na Novo Tempo. Agora, assim, qual o futuro de vocês? Se você pensa em continuar no Togo, se você pensa em vir para o Brasil, para a Suíça, a gente não sabe, é tudo muito incerto, é Deus que conduz, né? Mas, como que vocês se inserem nessa questão do daqui para frente aqui? Como é que vai ser a vida de vocês? Então, a gente sempre costuma falar, onde Deus enviar, a gente vai. Só que, uma vez que você for contaminado pelo vírus da missão na África, é difícil, Sarah. Então, assim, provavelmente ficar na África mesmo, no continente, qualquer lugar, né, e continuar na missão, é isso mesmo. E Deus me deu o esposo certo, porque ele tem o mesmo sentimento, ele sente a mesma coisa, da gente ficar ali, trabalhando na região, e onde Deus mandar. A gente vê na sua história, na história do Jacques também, que Deus, ele realmente olha cada pessoa individualmente, cada situação, ele olha a qualificação da pessoa, o temperamento da pessoa, a disposição da pessoa para ir em determinado lugar. Agora, aquele incentivo que a gente gostaria que você desse para quem está acompanhando a gente aqui, porque tem muitos jovens, muita gente que está acompanhando a gente aqui, alguns já casados, alguns que já são formados e aposentaram e falaram, agora eu quero aproveitar a minha vida e servir na missão. E alguns que estão começando também, né? E qual a orientação que você poderia dar para aqueles que assistem a gente, que querem se tornar missionários também? Ok, então a primeira coisa, orar. Tem que orar muito para Deus confirmar essa vontade no coração. Segundo, não é só orar, tem que agir. Então, por exemplo, eu queria, eu mandei e-mails para tudo quanto é escritório da Adra, eu mandei e-mail para a divisão, para a federação, enfim. Eu tentei, né, assim, mostrar para as pessoas que eu queria servir. Agora, uma coisa que é muito importante, o idioma. Se tiver como aprender o inglês, tem que aprender o inglês, porque o idioma é muito importante. Se você não tem como aprender inglês agora, entre numa missão, nessas missões curtas de 10 dias, 15 dias, isso já te dá uma amostra do que você vai viver todos os dias. Isso é muito bom. Como você falou da Maranata, são missões fantásticas. Tem o centro de voluntariados, né, do NASP, enfim, tem várias missões. A Adra mesmo está criando agora no programa e chama Adra Connection. Vale a pena. São 15 dias e você vai numa missão, vê como que é e se você se inteirar mesmo, você pode ficar mais tempo. Inclusive, ao longo dessa entrevista aqui, a gente foi mostrando alguns sites, alguns meios que as pessoas podem se tornar missionárias também, seja em alto período ou menor tempo também. Ô Leisa, a gente agradece muito sua presença aqui, do Jaque também, aqui no Brasil, está passando as férias, né, logo volta para o Togo, mas que Deus continue abençoando vocês lá, tanto na Adra, quanto no projeto missionário na área de saúde, e que Deus realmente continue cumprindo na vida de vocês os sonhos dele. E que vocês continuem sendo essa inspiração para todos nós aí. Obrigada. Obrigado, que Deus abençoe. Obrigada, amém. É isso aí, mais uma mensagem para a gente, tem muito mais histórias missionárias aqui no programa Missão 360. Olha, eu queria mais uma vez reforçar o agradecimento à Leisa, ao Jaques, o pai da Leisa que esteve aqui conosco também, conhecendo a Novo Tempo, e nos cedeu essa bela entrevista, que espero que tenha sido motivadora para você. Nós vamos agora para um rápido intervalo, aproveite, entre nas redes sociais, manda um abraço para a gente, manda seu ponto de vista, seu programa de hoje também. Daqui a pouquinho tem igrejas ao redor do mundo, é só após o intervalo, já, já. Já de volta com Missão 360, chegou o momento de nós conhecermos igrejas aqui no Brasil e também fora do Brasil. Você enviou a foto, a gente vai mostrar agora e com muito carinho agradecendo a você. Vamos à primeira foto de hoje. Igreja Adventista Los Angeles, Los Angeles que fica no Peru, a Arequipa no Peru. Quem enviou para a gente foi o Josué Calachua. Obrigado, Josué, por ter enviado essa foto da Igreja Adventista Los Angeles. Que Deus abençoe muito essa igreja, as pessoas que convivem ali, a comunidade também, e que vocês realmente cumpram a missão. Um abraço caloroso para todos os peruanos. Próxima igreja, Igreja Adventista Sacramenta em Belém, no Pará, o pastor Edielmo Oliveira foi quem enviou para a gente. Possivelmente ele seja pastor dessa bonita igreja, dessa bela igreja, que Deus te use, pastor Edielmo, e a todos que estão ali participando do convívio dessa igreja, e a comunidade, que a cidade seja abençoada por ela também, com certeza com a presença de Deus. Muito obrigado por ter enviado essas fotos de hoje. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para você que tem entrado em contato com a gente através das redes sociais. Por exemplo, Luiz Adriano, o Silvestre João, o Isnaldo Lopes, o Tárcio Rocha, a Ellen Deó, também o Júnior Damasio e o Marco Aurélio, foram as pessoas que recentemente entraram em contato com a gente aqui, tá bom? Continue enviando sua foto, mandando a sua mensagem também, e você eventualmente no programa vai ver também alguns comentários passando aí de pessoas que entraram em contato com a gente e deixaram o seu recado também. Lembrando, se você quiser conhecer a igreja mais próxima da sua casa, é só entrar no site encontreumaigreja.com.br e com certeza colocar o endereço e você vai chegar até essa igreja para louvar a Deus e participar junto conosco também. E hoje nós temos um quadro muito querido aqui no Missão 360 também, que é o quadro Link Missionário. E hoje nós vamos conhecer o recado dado pela Lucília. Acompanhe só. Olá, meu nome é Lucília e eu sou missionária pela FM Brasil, num país chamado Benin. O Benin faz parte da Janela 1040, onde existem muitas pessoas que ainda não conhecem sobre o Evangelho e o amor de Jesus por cada uma delas. No Benin, existem muitas pessoas que vivem com medo dos espíritos ruins. Elas não sabem ainda que Jesus é muito mais poderoso que todos eles e que só Ele pode libertar do medo e do pecado que escraviza. Eu estou aqui porque eu aceitei o chamado de Deus para a minha vida. E você, já aceitou o chamado? Vem, participe dessa missão. Muito obrigado, Lucília, por ter enviado essa mensagem para a gente, esse rápido vídeo. É muito simples, você quem sabe que é missionário em algum lugar aqui do Brasil ou fora do Brasil, pode fazer como ela também, enviando para a gente. A Lucília aproveitou, fechou com chave de ouro aí, já fazendo um desafio e um apelo para você que está em casa também, ser um missionário, falar do amor de Jesus para as pessoas. E vamos a mais histórias em Juba, Sudão do Sul, o rádio é um poderoso método de comunicação. Nós vamos ver agora como a Salvation FM está compartilhando o Evangelho com aquela cidade. Em todo o Oriente Médio e África do Norte, os alto-falantes são comumente vistos no topo de mesquitas. Os alto-falantes são usados cinco vezes por dia em uma chamada para oração, às vezes começando às quatro da manhã. Um pastor adventista no Sudão do Sul empregou uma ideia parecida para transmitir um apelo à preparação para a segunda vinda de Jesus. O pastor montou alto-falantes nas árvores ao redor de sua casa e tocava música e programas que logo atraíram ouvintes curiosos. A partir desta iniciativa, a Igreja Adventista adquiriu uma licença de rádio e agora transmite programas em Juba, a capital do Sudão do Sul. A estação de rádio é chamada de Salvation FM. Os engenhosos criadores desta estação agora operam dentro de um container de transporte. O transmissor e o estúdio são alimentados por geradores de combustível, já que a cidade ainda não pode fornecer energia suficiente. Nesta cidade, a Salvation FM ganhou os corações e a atenção de uma grande audiência. Um ávido ouvinte é Thomas. Ele recentemente entregou seu coração a Jesus e agora trabalha como apresentador de um programa de rádio. Thomas foi alcançado por este mesmo canal. Um dia, enquanto procurava notícias, ele parou na Salvation FM. Uma música gospel estava tocando e ela chamou a atenção de Thomas. Na época, Thomas sabia que sua vida precisava mudar e ele começou a notar que seus pensamentos estavam melhorando enquanto ele ouvia a Salvation FM. Em seguida, um programa especial surgiu e o pastor abriu as linhas telefônicas para que as pessoas ligassem. Thomas rapidamente ligou para a equipe de rádio. Mais tarde, ele recebeu treinamento para se tornar um apresentador de talk show. Eu nunca vivi uma vida boa antes. Não estou surpreso com isso. A vida no Sudão do Sul leva você a essas condições. O título e o público do meu programa chama-se A Juventude de Hoje. Ao finalizar nosso treinamento, me perguntaram o conteúdo que eu gostaria de abordar na rádio. Então, eu escolhi programa juvenis para que eu possa ajudar a moldar suas vidas na direção certa. Para nós, no Sudão do Sul, há muitas pessoas necessitadas que desejam ouvir a palavra de Deus. Peço que orem pela nossa juventude. Sua vida é consumida com coisas seculares. Por favor, ore para que eles conheçam o Deus vivo. O país do Sudão do Sul ainda está em uma situação frágil. Vamos orar pelas pessoas deste país e também pelos adventistas do sétimo dia que vivem e trabalham nesta região. Entre as grandes histórias missionárias, quero hoje compartilhar com você a experiência de um rapaz chamado David. Nascido em um lar humilde, ele começou a trabalhar muito jovem para ajudar o seu lar. Pela influência do seu pai quando ainda era juvenil, ele começou a sentir no seu coração o chamado de Deus para servi-lo em sua missão. Em uma reunião de missionários, David teve a oportunidade de encontrar pela primeira vez Robert Mofá, que pouco antes havia chegado da África. Olhando nos olhos de David, Mofá disse, existe uma grande planície ao norte da África, de onde podemos avistar a fumaça de centenas de aldeias indígenas. E até hoje, nunca qualquer missionário chegou até lá. Imediatamente, David respondeu, pode contar comigo, eu vou para esse lugar. Dois anos depois, após concluir seus estudos, David estava finalmente pronto para ir ao local que ele havia prometido. Depois de seis meses aprendendo a língua daqueles índios, ele começou a ensinar para aquelas pessoas a palavra de Deus. Em determinado momento, uma grande seca atingiu aquela região e eles ficaram sem água. O feinticeiro de uma das tribos ali buscou David e o desafiou a conseguir água, já que ele havia tentado todas as suas feintiçarias e nada havia funcionado. David aceitou o desafio e, com a ajuda de alguns homens, ele cavou com um par de madeira, fazendo ali um canal de um rio que estava a uma certa distância até chegar à aldeia. E esse foi depois reconhecido como um dos primeiros sistemas de irrigação no continente africano. As dificuldades foram muitas. David lutou com todas as suas forças contra o tráfico de escravos durante os anos que serviam o território africano. Ele fundou escolas e abriu caminhos ali para o comércio que, de certa forma, trariam uma melhor vida às tribos indígenas da sua região. A história nos conta que, em 1871, um repórter chamado Stanley partiu da Inglaterra com o propósito de conhecer melhor a história e a vida de David. Após encontrá-lo, o próprio repórter afirmou que saíra da sua terra natal com o coração de ateu. Mas vendo ali a piedade, a gentileza, a humildade e o zelo daquele velho homem, a sua simpatia por David foi, pouco a pouco, aumentando até o ponto que ele se converteu à fé cristã. Stanley escreveu algo mais ou menos assim. Eu fui convertido por ele, apesar de que ele nem tentou me mudar. Não foi a pregação de David que me converteu. Foi a sua vida. Em 1873, David Livingstone, acometido de malária, foi encontrado morto de joelhos ao lado da sua cama, com a cabeça entre as suas mãos. Milhares de pessoas que o ouviram e aceitaram a Cristo através das suas vidas foram prestar homenagem a ele, o seu último adeus. Tinham tanto amor por David que não queriam ficar sem ele. Por essa razão, dois fiéis companheiros de viagem retiraram o coração de David e o enterraram debaixo de um carvalho em Chitambu, na Zâmbia. O seu corpo foi embalsamado para que as demais aldeias pudessem ali se despedir, antes que fosse enviado de volta para Londres. Sem dúvida alguma, esse foi um dos grandes missionários do século XIX. Como alguns dizem, o coração de David Livingstone está na África. Seu corpo descansa na Inglaterra, mas a sua influência continua até os nossos dias. Quando eu ouço a história de David, me recordo da promessa de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sem dúvida alguma, na experiência de David Livingstone, encontramos a história de uma vida dedicada no serviço ao próximo, cumprindo a missão de fazer discípulos em todos os lugares desse planeta. E você, já sabe como cumprir a missão de Deus através da sua vida? Olha, fica essa bela reflexão e essa é a mensagem de Deus hoje, especialmente para você. Se você quiser conhecer quais são os destaques da próxima semana, quais são as belas histórias, você acompanha agora comigo. Na semana que vem, uma viagem onde dois continentes se encontram, a região euroasiática no mundo. As diversas facetas na missão da Rússia e também a história de Ivan, que com 64 anos, segue ativo na missão e trabalha em um lugar sem presença adventista na Moldávia. É claro, muito mais novidades e notícias na semana que vem. E essas foram as mensagens de hoje para você, através de uma motivação com cada experiência de vida. Se você não acompanhou o programa de hoje inteiro ou quer rever alguns desses programas, algumas dessas histórias, é só entrar no site aqui da TV Novo Tempo e no nosso blog, novotempo.com.br, missão 360. Semana que vem tem mais novidades para você e eu aguardo a sua presença, se Deus quiser. Até lá, um forte abraço para você. Tchau, tchau.